Senhor presidente, fiz essa moção para a Viviane, devido ao trabalho prestado no nosso município. Com um currículo desse não tem nem o que dizer, Viviane. Heber está aqui presente. É uma pessoa que desde quando esteve à frente desses cargos, todos que foram lidos aqui, sempre prestativa, sempre com serenidade, sempre atendendo as demandas que a gente chegava a pedir para você. Então fica aqui, Viviane, o meu reconhecimento pelo seu trabalho. Você sempre foi aquela pessoa que nunca chegou lá e pediu um documento para você. Vem hoje, vem amanhã, vem depois. Não. Sempre falava, vem tal dia que você vai pegar a resposta desse documento. Então fica aqui essa pequena homenagem para você. E continue sendo essa pessoa prestativa, educada, simpática, certo? E sei também, conversando com o Heber, na entidade seleta, ele falou que você está com outros planos aí para o seu futuro. E que Deus te abençoe nessa sua nova caminhada. E o que você já deixou para nós, nesse legado aqui na prefeitura, eu acho que é muito importante para a sua carreira. Então fica aqui, que Deus te abençoe e ele vai continuar te abençoando nessa carreira aí que você tem pela frente. Muito obrigado por tudo que você fez por nós. Na fala do presidente, eu quero agradecer a todos pelo carinho das palavras que foram dirigidas a mim. e fico muito feliz de entender que a Casa de Leis reconhece o trabalho de um servidor público municipal, que é fiscalizado justamente pelos senhores. Então todo servidor público que recebe uma monção como essa, um reconhecimento, percebe o quanto isso é importante. Porque estas pessoas que aqui estão, fiscalizam justamente o executivo. Então quando elas agraciam alguém com esta moção, significa dizer que o trabalho foi realmente bem feito. Então, a todos os senhores, o meu muito obrigado, ao Fabiano em especial pela propositura, mas fico muito feliz em deixar a pasta, sabendo que atendia as expectativas, tanto do município, como servidora pública, mas também com alguns dos senhores vereadores, porque todas as vezes que nos procuraram foram atendidos. Então, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.